Olá amigos, estou de volta. Aprendam a verificar a nota de 200, se é falso ou verdadeira. Desde já, muito obrigado a todos. Você que não é inscrito já sabe, se inscreve no canal, tá bom? Explicando simples e fácil. A nota de 200, como vocês podem ver, ela é maior um pouco do que a nota de 10 reais. Tá vendo? Ela é maior um pouco do que a nota de 10 reais. Esta daqui é a nota de 200. A primeira dica é esta que todo mundo conhece. Bem aqui, levantando contra a luz, você vai ver a marca d'água, que é o lobo-guará. E aqui você vê a fita. Vale lembrar que assim você não pode ver. Apenas um pequeno vulto. Agora, você fazendo assim contra a luz, tá vendo? Olha só. Aqui vai aparecer a fita e aqui vai aparecer também o lobo-guará. Tá vendo? Esta outra dica aqui também é muito importante. Contra a luz, bem aqui, aparecem 200. Tá vendo? 200. Olha só. Simples e fácil, tá vendo? Simples e fácil. Assim, você não consegue ver. Virando, você consegue ver o 200. Essa outra dica aqui também é muito boa. Eu utilizo muito esta daqui. Olha só. Bem aqui, tá vendo? Virando assim na altura dos olhos, aparece aqui uns 200. Aparece o número 200 aqui. Você viu? Ó, desapareceu. Tá vendo? Simples e fácil. Bem aqui, olha só. Tá conseguindo ver? Olha lá. Aparece o 200 aqui. Às vezes nem precisa de levantar contra a luz. Bem na altura dos olhos, tá vendo? Aqui também, este 200, ele oscila um pouco entre um azul escuro e um verde escuro. Ele oscila, tá vendo? Ele oscila um pouco, tá vendo? Essa cor. E aqui, como todos sabem, né? Ela é um pouco mais, assim, rígida, né? É... Um pouco mais áspera. É... Você passando a mão no lobo-guará. Ou aqui também no número, tá vendo? Um pouco mais áspero. Você consegue ver. Então é isto. Simples e fácil. Recapitulando. Aqui, tá vendo aqui? Bem aqui, você levantando assim. Contra a luz, você vai ver a fita. E vai ver também a marca d'água, que no caso é o lobo-guará. Tá, certo? Aqui também você vai ver que contra a luz o 200, olha só. Simples e fácil. Aqui também, tá vendo aqui? Olha só. Olha lá o 200, tá vendo? Apareceu. Vale lembrar que assim você não pode ver o 200 aqui. O número 200 aqui. Apenas assim, quando você faz assim. Tá vendo? Olha lá. Apareceu. Olha lá, tá vendo? Simples e fácil. Aqui ele oscila um pouco aqui. Aqui ele oscila um pouco. E é claro, né? Aqui você passando a mão assim, você vai ver que é mais áspero. Aqui no lobo-guará, que você vai ver uma diferença, tá bom? Então, é isso. Desde já, muito obrigado. Você que não é inscrito, já sabe. Se inscreve no canal. Obrigado, gente. E aí, gente? Tchau.